No capítulo anterior, dois times se enfrentaram num quiz. Inspira fundo, conta até três. Eu repito a batalhada inteira, mas você acalma. Os vencedores tiveram um dia de mordomia. Champanhe. E os perdedores, um dia de mordomo. Eu não nasci pra lavar privada. A Laura jogou todo o seu charme pra cima do Danilo, que caiu direitinho. Depois que eu te conheci, eu fiquei até mais sério. E na prova do protagonista, quem levou a melhor foi a Nina. Está No Ar, o reality mais novelão da TV brasileira. Quem será o segundo eliminado no É Tudo novela? A Ellen e o Nilo foram os mais votados pra se enfrentarem na temida muralha. Vocês viram que a Nina estava disposta a tudo pra salvar o Nilo. Você me despreza mais ainda que eles. Nilo, pelo amor de Deus, que isso! Você é pior que eles? Porque você se sente superior. Você se sente vítima. Você é pior do que eles. Você pode ser mais... Eu não desprezo, não. Não desprezo. E eu vou te provar isso. Mas a Ellen, que é muito espertinha, propôs uma aliança pro contrário. Corro o risco dele não me perdoar. Não sei o que fazer, eu não sei nunca de bico. É ética, é coisa pra rico. Nós somos pobres. Agora a senhora vai me ajudar. Eu cheguei longe demais pra morrer na praia desse jeito. Vai ser o melhor negócio da sua vida. E quem será que a Nina protegeu? Seu papaizinho Nilo ou sua nova aliada, Ellen? Enfim, eu dei a triste notícia pra eles. Vamos ver como foi. Oi, gente! Tudo bem? Hoje é dia de alguém sair de cena, né? Ellen ou Nilo? Quem será o eliminado? Bom, a nossa protagonista, Nina, já tomou a decisão e ela tá aqui nesse envelope. Vou contar pra vocês. Vamos lá. O eliminado de hoje é o Nilo. Eu fiz o que tinha que ser feito. Decisão inteligentíssima. Parabéns, Ellen. Garantiu sua permanência no casarão, viu? Olha que luxo. E você, Nilo? Tem alguma coisa pra dizer pra Nina? Você é uma traíra. Você me enganou. Pacho. E você, Nina? Alguma coisa? Eu tô tranquila. Minha consciência tá limpa. Então, o Nilo é o segundo eliminado do É Tudo Novela. Boa sorte no seu caminho, Nilo. Um beijo pra você. Ah, agora sim. Pastura. O negócio tá ficando bom pro meu lado, hein? Como diz o velho deitado, o pior cego é aquele que não quer usar óculos. Vocês é que eu mereço respeito, eu não sou palhaço. Eu sou a corda que enforca e a corda que salva. E sabe por quê? Porque eu sei tudo de todo mundo. Menos um no casarão, gente. E pra desestressar esse povo, nada melhor do que uma festinha. Uma festinha não. Uma festa chiquerésiva. Cachos, 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 cachos. Hoje eu quero mil cachos nessa cabeça. As mulheres vão se rasgar de inveja. Afinal de contas, eu estou aqui há horas a filme preparando pra brilhar. O que é isso, Tom? Ah, isso o quê? A roupa, é óbvio. É meu smoking, não é uma festa black tie? Boa noite a todos. Não se preocupem em apertar os cintos, porque esta será uma noite sem turbulências. Além do arco-íris Pode ser Como é que você tem coragem de entrar aqui com essa roupa, hein? Você toca, Olavo. Está abafando. A espirotada me olhando que inveja, porque não tem um corpão feito eu para usar uma roupa assim. Escute aqui, minha filha. Você por acaso sofre de lordose? Porque esse bumbum está arrebitado. Já teve que me engolir na outra festa. Agora vai ter que provar do mesmo remédio. Você é a pessoa mais errada do mundo, na pior hora. E no lugar mais inadequado, está fecha a causar um desastre. Nem vem que não tem, que eu não arredo o pé daqui. Meu Deus, mas isso vira um abaderno. Você. Eu fico feliz em te ver. Com tanta garota aí, bonita, rezando para te conhecer, vocês vão comigo? É o destino. Não adianta. Você é encantador, mas eu não acredito. Eu não acredito em você. E, além do mais, os nossos mundos são diferentes. Olha, está todo mundo olhando. Por favor, o que vão pensar? Fica comigo. Você não quer nada sério comigo. Nem comigo, nem com mulher nenhuma. Eu te encontrei e não vou deixar que você fuja de novo. Eu nunca vivi isso assim, de ficar me escondendo. Vamos para o quarto. Eu fui educada, só permiti intimidade depois de muita convivência. Eu espero. Ai, meu Deus, ninguém está mais seguro. Peguem os coletes de salva-vidas, isso aqui virou um Titanic à deriva. Salvem as crianças, salvem as mulheres. Olha, essa festa deu o que falar, viu, gente? E o Danilo segue cada vez mais encantado pela Laura. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo parar de pensar nela? Será que eu perdi o meu orgulho, o meu amor próprio? Danilo, Danilo, o que está acontecendo com você, Danilo? O cachorro? Tem um cachorro no casarão, gente? Bom, enfim, parece que o plano da cachorra, ou melhor, da gata, deu certo. Não sei quando você quer, se vira a cabeça de qualquer um. Acho que eu me desconheço. Até a sua? Eu já te conheço bem demais, né? Quer dizer que para cima de você não cola essa de boa moça? Não cola. Para cima de mim não dá, não tem jeito. Mas para ele dá. Está fissurado, viu? Vai ficar doidão, você vai ver. Olha, mas já tem gente desconfiando que a Laura não está sendo sincera com o Danilo. E o que está acontecendo entre vocês? O que vocês têm é o quê? É um chamego? É um caos? É o quê? Eu fiz um charme, eu não resisti. Ela estava me olhando de um jeitinho diferente, sabe? Um jeitinho assustado. Eu prefiro guardar para mim o que acho ou deixo de achar. E você mesmo deixou muito claro que é adulto e sabe muito bem o que é de sua vida. Eu estou doido por um beijo dela. Ou quem sabe algo mais. Olha, parece que os nossos personagens receberam umas visitas indesejadas. Será que o casarão é mal assombrado, gente? Ai, não! Ai! Foi, foguinho! Não, a gente não pode ficar nessa cama não. Essa cama não é nossa. Não, essa cama é nossa. Não, não, não. Mas fica daí, Helen. Gente, mas aqui está cheio de zumbi. Vai direto, assombração! Imagina se uma alma aparece lá para me agarrar. Está todo mundo aqui acordado a noite inteira. Todo mundo assustado. Ali, bem diante dos meus olhos, eu vi. Larga do meu pé, rapaz, pelada. Eu quero ser medroso. Não, Helen, me protege. Eu tenho... É eu, hein? É uma pena que quando chegou aqui, era um rapaz que tinha um futuro pela frente, promissor. Agora está aí, ficando paranoico, maluco, vendo fantasma. Grave. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai! O que é que eu quero sair daqui? O que é que eu quero sair daqui? Cocô! Pelo amor de Deus! Eu tenho que admitir, se a filha de Osíris garante que viu defunta, meu Deus, deve ser verdade. E depois de uma noite animada, nada melhor do que um café da manhã caprichado, né? Ai, droga, perdi a hora, dormi demais, bom dia. Ai, que delícia! Temos tapioca! Eu tô mesmo azul de fome. Essa história toda me deu uma fome dos diabos. Hum, bom? Você parece um porco comendo, sabia? Desculpa, é que eu tava quase desmaiando de fome. É hoje que eu me acabo. Que delícia! Parece que você não sabe que meu estômago é de um avestruz. Olhe, se até calão já comi. Ah, ele ganhou ovo frito aqui. Eu só ganho salsicha. Bom, como a gente viu, o Foguinho e a Maria do Carmo tiraram a barriga da miséria, né? Comeram tanto que só sobrou salsicha pra todo mundo. Ah, não, de novo salsicha não! Tá coisa de pobre. Quero ver a terceira semana aqui comendo salsicha em lá. Sinto muito, mas é só isso que tem pra comer. Minha pele borbulha com comida gordurosa. Olha, se eu continuar vendo essa salsicha, vou começar até problema sexual. E é claro que a galera não engoliu essa história. A Nazaré aproveitou pra despejar toda a raiva na Maria do Carmo, como sempre. Mas olha só quem tá aqui! Invençou, é a anta nordestina! Eu vou acabar com a tua raça! Tem um ditado em minha terra que diz que o melhor remédio pra um doido é o outro doido bater em sua porta. Portanto, me dê aqui esse bota. Eu tô lhe falando pra soltar essa desgraçada. Eu tô lhe falando pra soltar essa desgraçada. Eu tô lhe falando pra soltar essa desgraçada. Eu tô lhe falando pra soltar! 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 Alguma dúvida de que essa treta vai influenciar na votação? Bom, antes de formar a muralha, vamos ver como é que foi a prova do protagonista. Dessa vez, ela foi decidida na sorte. A gente espalhou alguns telefones pelo casarão e quem atender esse telefone certo ganhava. Eu tô lhe falando pra soltar essa desgraçada. Alô? Sim? Alô? Sim? Alô? Sim? Sim? Oi? Alô? Alô? Fala! Desligado ou fora de área? Eu não consigo entender! Vai inventar isso daqui pra ajudar as pessoas a se comunicar? Alô? Olá! Você acabou de ganhar a prova do protagonista! Parabéns! É? O vento agora tá começando a soprar a nosso favor, hein? A gente tem agora que fazer tudo direito! Oi, gente! Tudo bem? Laura, parabéns! Você é a protagonista da vez! Eu acabei de saber. Que bom, não é? Bom, galera, chegou o momento da gente decidir quem vai pra muralha. A tua carinha de anjo não me engana, não. Mas a minha intuição diz que tem alguma coisa de muito estranha com esse rapaz. Mala, enxerida. Ele mudou muito. E o que é pior, não para de me decepcionar. É inconveniente. Fique sabendo que eu não fui nada nada com as suas fússias. Grossa, estúpida, igual a ela. Chatinha. Borrinha. E os dois mais votados foram Maria do Carmo e Foguinho. Eu sei muito bem quando não sou querido num lugar. Aposto que você fez por merecer. Vocês vão disputar uma única vaga no casarão. E quem decide é a protagonista Laura. Preparados? Só tô preparado pra vencer. Não se preocupe que eu tô preparada há muito tempo. Ouvindo conversa, fuçando, xeretando a vida dos outros. É isso que você faz aqui nessa casa. Despeitada. Boa sorte, Foguinho. Quem tem talento não precisa de sorte, não. Nossa, tá bom então. Boa sorte, Maria do Carmo. Pelo amor de Deus, hein? Pensamento positivo. Um dos dois vai sair de cena. Mas isso a gente só descobre no próximo capítulo. E vocês não vão perder, né? Beijo. Até lá. Cachos, cachos, cachos. Hoje eu quero mil cachos nessa cabeça. As mulheres vão se rasgar de inveja. Afinal de contas, eu estou aqui há horas e a filha preparando pra brilhar. Muito bom, colega. Ouvindo de Ester. Ouvindo de Ester. A Mãe do Carmo. Ouvindo de Ester. , oi. Ouvindo de Ester. Ouvindo de Ester. Pai grew ouvindo de Ester. Ouvindo de Ester. A Cá de Ouvindo de Ester. É bom eu assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.